Faz filmar Já tá filmando? Não tá filmando Tá filmando? Agora É porque tem que acelerar quando ele tá caindo É porque tem que acelerar quando ele tá caindo Bateria fraca Ele cai aqui fora É porque tem que acelerar quando ele tá caindo Ele cai lá naquele risco lá ó É porque tem que acelerar quando ele tá caindo